E a Ariane Cândido tá aqui com a gente porque ela tá com a delegada que tá investigando, tá conduzindo o inquérito e inclusive, Ariane, foi lá no Tocantins pra trazer esse suspeito pra cá, né? Exatamente. Ela e a equipe de agentes do primeiro DP de Aparecida de Goiânia se deslocaram até Tocantins, foram mais de 48 horas de buscas ininterruptas, seguidas mesmo, um trabalho muito minucioso, dificílimo pra essa equipe que tá aqui, que a gente tá mostrando e eu já começo dando os parabéns aqui pra vocês, porque eu imagino o quanto cansativo emocionalmente e fisicamente é cumprir um trabalho desse. Mas agora vamos à notícia. Luísa Veneranda, que é a delegada responsável por essa investigação, como foi pra conseguir prender esse homem, né, o Joaquim? O trabalho de investigação se iniciou inicialmente apurando um desaparecimento, né? A família procurou a unidade policial na segunda-feira, nós já começamos as diligências, verificamos que havia alguns elementos que indicavam que ele não estava mais no Estado e que muito provavelmente ele havia feito alguma coisa com a Luísa, mas num primeiro momento imaginávamos que fosse uma situação de cárcere privado. A partir dessa investigação inicial, eu como autoridade policial, representei pela prisão temporária dele na quinta-feira, a decisão judicial saiu na sexta, entramos no carro e nos deslocamos até o Estado do Tocantins, chegamos na madrugada, aqui eu já agradeço o trabalho incansável dos meus agentes e a Polícia Civil do Estado do Tocantins, que deu apoio operacional, encaminhou uma outra equipe e no Estado do Tocantins nós chegamos a fazer dirigências em cinco municípios, passamos por alguns endereços, por quê? Como ele já estava temendo ser preso pela Polícia Civil, ele estava tornando tudo muito difícil, indo de lugares para outro, e inclusive durante a semana ele passou praticamente todos os dias dentro de uma região de mata, escondido. Tem família no Tocantins? Sim, ele tem uma família muito grande, tem 34 irmãos e vários outros parentes, então ele estava escondido nessa região de mata, qualquer menção de barulho ele já se intocava mais porque ele conhece a região. Na sexta-feira, quando chegamos no Tocantins, ele já havia ido para outro endereço, mas graças a um trabalho de inteligência, de investigação, conseguimos capturá-lo no domingo de manhã. E o que ele disse para a Polícia? Confessar, já confessou, mas o que motivou, o que ele fez com ela? Sim, após a prisão, ele confessou a autoria deletiva, ele falou que ao retornar da casa desse irmão da Luísa, eles chegaram no endereço do casal, começaram a discutir, ele ali com uma crise de ciúme, acabou esganando a companheira. Na versão apresentada em interrogatório, ele falou que não matou ela naquele momento, para ele era apenas um desmaio, e aí ele pegou a Luísa, colocou no carro, levou até a chácara dele, deu um banho na Luísa, isso por volta das 5 horas da manhã, e ao perceber que ela não apresentava melhoras, ele decidiu levá-la até uma unidade de saúde. No caminho para a Bela Vista, ele ficou sem gasolina, tentou abastecer o carro, ele deixou o carro no acostamento, e ao retornar, ele percebeu que a Luísa já estava com o pescoço lateralizado, e que ela estava fria. Na versão dele, foi aí que ele percebeu que ela estava morta. Foi quando ele decidiu, então, retornar para a chácara dele em Cristianópolis e esconder o corpo? Isso, ele falou que ele retornou para a chácara e ocultou o corpo nessa fossa, nessa cisterna, porque ele imaginava que a família e que a polícia encontrariam imediatamente. Mas, na verdade, a chácara dele é uma chácara de 5 mil metros, ele ocultou o corpo em um local muito distante em relação à casa. Eu falo isso porque os agentes foram até o local para fazer diligência, A família foi até o local em duas oportunidades e não localizaram esse corpo. Então, assim, se ele realmente não tivesse levado a polícia e a polícia técnico-científica até o local, provavelmente o cadáver nunca fosse encontrado, porque era uma região de mata, cercado de floresta, muito fechado, nem o cheiro era possível detectar. E ele tentou o tempo todo, assim, amenizar para o lado dele, né, delegado? Primeiro ele falou que tentou levar para o hospital, não teve intenção de matar, e agora é essa, ah, não, eu escondi o corpo dela lá na chácara porque eu achei que ia ficar mais fácil de ser encontrado. Mas isso é uma versão, assim, que não dá muito para acreditar, né? Essa versão precisa ser apurada, né? E a gente espera, através da análise de todos os elementos informativos, desde a investigação até o trabalho da polícia técnico-científica, a gente possa, né, dar um resultado final ao que de fato aconteceu. A priori, ele será indiciado por feminicídio, que é o homicídio qualificado em razões do sexo feminino, e por ocultação de cadáver, afinal, o corpo da Luísa estava muito bem escondido, não estava nessa facilidade que ele relatou para a gente. E o que acontece também, que chega a ser, assim, um fato da gente contar, porque a família até então não tinha tido nenhuma desconfiança dele ser um homem capaz de tanta atrocidade, né? Ele tem um registro no sistema da polícia por ameaça contra a ex-mulher dele, mas a família não tinha conhecimento disso e ele foi capaz, ele foi capaz. Diante de tudo isso, né, e de um caso que mexeu tanto com vocês, que exigiu muito da equipe, qual o recado que a Polícia Civil tem, tanto para outras mulheres que estão assistindo, né, e que fica aí como também, né, um caso para trazer também de aprendizado? Sim, que sirva de alerta, né, eu acho que nós mulheres devemos perceber os sinais de um relacionamento abusivo. Provavelmente a Luísa já havia identificado, pois no dia do desaparecimento, quando ela estava na casa do irmão, ela compartilhou uma informação com a cunhada, ela falou que ela não estava mais aguentando, que ele era muito possessivo, muito ciumento, e que assim que ela saísse da casa do irmão, ela terminaria com ele. Então, talvez isso tenha sido o real motivo desse feminicídio, né? Ao chegar na casa do casal, ela compartilhou que não queria mais a relação e acabou sendo assassinada. Não deu tempo, né, de conseguir se livrar dele. E como que fica a situação dele agora? Porque ele está preso temporariamente. A polícia vai pedir a prisão preventiva? Sim, ele está preso temporariamente, eu acredito que vamos encerrar as investigações mais tardar a semana que vem, e no meu relatório eu já pretendo solicitar que haja a conversão dessa prisão temporária em preventiva, e eu espero que ele fique custodiado, né, durante muito tempo, porque o crime que ele fez foi extremamente bárbaro e cruel. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Branquinho, e é exatamente isso, né, você até trouxe uma informação que era nova pra mim, de que ele era um homem que não estava trabalhando, que estava em casa ocioso, só procurando, né, sarna pra se coçar, só procurando motivos pra ter ciúme. Então, ele já deveria estar perturbando a cabeça da Luísa há muito tempo, porque só ela saía de casa pra trabalhar. O homem ficava em casa ali, ocioso, sem fazer nada da vida. O que um homem desse quer? Quer procurar chifre em cabeça de cavalo, quer encher o saco. E aí, começa, né, essas seguidas, seguidas, investidas na questão do ciúme, e aí acabou gerando o que aconteceu. Infelizmente, a Luísa não teve a oportunidade de sair disso, mesmo já tendo identificado de que estava do lado de um cara que não ia trazer um bom futuro pra ela. É verdade, Ariane. Muito obrigado pelo detalhamento, né, dessa entrada sua. Agradeça também o pessoal da equipe aí do primeiro DP de Aparecida. Uma investigação irretocável. Triste o fim, né, o que aconteceu. E aí traz ali um fato muito importante. Por que provavelmente esse homem matou essa mulher? Porque ele viu que ia acabar. Ia acabar ali a mamata, a facilidade. É um come e dorme, comendo e dormindo por conta dela. Tirou a vida dela, acabou com a família, e agora ele vai ficar comendo e dormindo no cadeado por nossa conta. O que é o pior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.